Olá, bem-vindos ao canal Arte Moeda Galera, esse vídeo eu vou estar fazendo para ajudar Meu amigo Luz Aruba Que comentou no vídeo que ele ainda tem dúvida com solda de moeda antiga Então eu vou fazer da forma antiga Que é a forma que eu sempre faço, galera Não tem erro, tá? Eu uso essa peça aqui Isso aqui é um conector elétrico É a fêmea, no caso Eu tiro essa partezinha aqui Que ela não é de latão Esse latão aqui é ótimo para estar fazendo solda de moeda antiga Não tem erro Quem quiser laminar, pode estar laminando para ficar fininha Eu vou fazer uma solda aqui, ou ela é grande Vou cortar Cortar uns pedacinhos aqui para demonstrar para vocês que não tem erro E é fácil Agora, tem que estar trabalhando com moeda antiga, tá? Se não for moeda antiga meia Se não for liga de moeda boa A sua peça aí vai derreter antes No caso aqui, eu puxei o fio Isso aqui é um cordão que eu estou fazendo de 14mm Eu acho que é até inscrito do canal O que eu estou fazendo, tá? Eu estou um pouco atrasado devido a chikungunha Alguns problemas aí Eu estou fazendo esse vídeo para estar ajudando O pessoal que ainda dá moral para o canal Que comenta, né? Gente, cada comentário que vocês deixam aí no canal Mesmo o canal estando parado, ajuda demais Esse pózinho no fundo aqui, gente É o trincal Passou aqui, ó Olha lá É só esquentar o elo Evita dar fogo na pinça, nas outras peças É só esquentar o elo Esquentou o elo, olha lá Já correu Olha que molezinha Isso aqui é uma corrente dessa aqui Pegando para soldar com 30, 40 minutos Está tudo soldadinho Tem outro jeito aí de estar soldando A pessoa pode estar colocando tijolo também Fazendo o fio de solda, né? Outra dica, galera É regular bem o maçarico, né? Ó Ele fechado aqui Ele fica sem oxigênio, né? Então ele não dá pressão Abriu ele aqui um pouquinho A gente vai regulando a pressão Quanto mais eu abrir Maior a pressão, né? Com mais pressão Vai soldar mais fácil Vou estar chegando aqui pertinho Pra vocês verem Bem no detalhezinho Esse vídeo eu vou estar fazendo ele um pouquinho mais detalhado Tentando fazer melhor que os outros, né? Vocês veem como soldou? Bacana Fácil, fácil, né? Vocês vão ver aí Alguns minutos Vou soldando alguns elos Mas se for para trabalhar mesmo 30, 40 minutos A corrente dessa está soldada A limpeza faz com Aquele produto químico Que eu já ensinei, né? Com o peróxido de hidrogênio A peça fica limpinha No ponto de acabamento Olha lá Olha que molezinho, galera Agora Essa aqui correu errado Tá vendo? É que eu também estou Estou distraído aqui Conversando com vocês e tal Ensinando, né? O segredo é o É o trincal Pode ser o prata fluxo também O prata fluxo também é ótimo Entendeu? Olha lá Tá mandando um recado Para o Lu aí Ô Lu Sempre pode deixar no comentário Se você tiver dúvida De alguma coisa Porque às vezes Eu fico sem fazer vídeo Às vezes eu estou sem ideia Também para estar fazendo vídeo Às vezes eu estou Trabalhando muito Né? É lógico aí que Tem bastante tempo Que eu não tenho frequência No canal Mas os vídeos estão aí Para estar ajudando o pessoal Entendeu? Então quem Quem gosta do canal Gente, sempre está comentando Alguma coisa Deixa o like O like é importante demais Olha aí que moleza É fácil, não é? Né? Eu vou estar pegando Outra peça grande aqui Vocês vão ver também Que solda legal Quando eu preciso fazer Uma solda grande assim, ó Eu passo a serra, né? Para ficar direitinho Isso aqui é um anel Que eu vou fazer Uma transformação nele Colocar alguns símbolos, né? E aqui eu vou deixar na medida Aqui eu já desci a solda No meio, né? Aí vocês vão ver aí O que eu vou fazer Para soldar E não ficar Oro Não ficar buraco, né? Eu vou estar passando O trincal Por fora Por dentro Vou fazer tipo uma bolinha Dar fogo E depois com a pinça Depois com a pinça Eu vou Pressionar Para ficar bem soldado Entendeu? Que aí não corre Que aí não corre risco Da solda estar quebrando depois E aqui eu vou fazer isso E aqui eu vou fazer isso Aí depois que espalhou bem o trincal Agora eu vou dar fogo Bastante fogo na peça E eu tenho que esquentar a peça toda Entendeu? Não adianta eu querer dar fogo Só aqui na parte de cima Que não vai soldar Eu tenho que esquentar a peça toda por igual Ela tem mais massa na parte de baixo Então eu tenho que esquentar a peça toda Agora aqui eu segurando aqui Eu vou pressionar Vocês vão ver como que vai soldar legal Olha aí gente Como que fica a solda Sem poro Sem buraco Aqui fica fácil para dar acabamento Não vai ficar aquela solda manchada depois E é isso aí galera Se tiver mais dúvidas sobre moeda antiga Sobre fio Pode estar perguntando aí Se precisar eu faço vídeo novamente Entendeu? Tentando tirar a dor do máximo possível Isso aí é bom para todo mundo Gente, valeu E até o próximo vídeo Viu galera? Tamo junto